Aê DJ Marcos Vinicius, pitbull pra Betu, o resto é virar lá, é virar lá, tá correndo Esse é o Vitinho do MT, surfando na cara da concorrência Ela quis vinda pros bandidos, pros bem sucedidos, sabe que é o Vitinho 2W Marcos Vinicius vai jogando a bunda pra tropa, ela tá demais Vai regulando o gostoso que eu quero é mais Ela joga rapida com força, bomba na fia, eu te falo legal Calipão, 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 arrebenta outra bunda no sexanão Vai pra cá pra o baile funk, que o bone pega a bolada Vai se tocar, jogando a bunda pra tropa, ela tá demais Vai rebolando o gostoso que eu quero é mais Vai rebolando o gostoso que eu quero é mais Tô canibal, 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 com arrebento tanta bunda no sexo, sadão Ela joga a rapida com força, bomba na viagem e fala o legal Tô canibal, 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 com arrebento tanta bunda no sexo, sadão Tô canibal, 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 com arrebento tanta bunda no sexo, sadão Ela joga a rapida com força, bomba na viagem e fala o legal Tô canibal, 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 com arrebento tanta bunda no sexo, sadão Tô canibal, 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 com arrebento tanta bunda no sexo, sadão Tô canibal, 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 canibal.